O motorista de uma caminhonete que chegava em casa foi abordado por bandidos armados. Tudo foi registrado por câmeras de segurança. A Andressa Andrade vai trazer os detalhes dessa situação pra gente. Lu, o assalto aconteceu em Carmo do Paranaíba. O motorista de uma caminhonete amaroque de cor branca chegava na porta da própria casa quando um gol preto que via sentido contrário da rua se aproximou. O motorista jamais imaginou que ali dentro do carro tinha bandidos armados. Quando o condutor da caminhonete desceu, três criminosos abordaram a vítima com agressividade. Eles empurravam o homem pro portão da residência pra que ele ficasse distante da caminhonete. Foi aí que o motorista assustado teria passado mal e caiu na calçada. Dois criminosos correram para o gol preto e fugiram. Já o terceiro marginal entrou na caminhonete e também fugiu. De acordo com a polícia, o gol preto que foi usado no crime foi encontrado, abandonado em uma fazenda da região. Já os ladrões e a caminhonete com placa OQM 7854 ainda não foram encontrados. Luciana. Obrigada Andressa pelas informações.